Nunca tive medo Nunca tive medo de sofrer Jamais deixei um amor me prender Hoje eu aprendi a amar você E não adianta tentar te esquecer Esse amor que faz meu coração tremer É tão grande que até chega a machucar Eu não sei se é loucura te querer Não importa, mesmo assim eu vou tentar A doçura do seu beijo O seu jeito de me olhar Diz pra mim que você veio pra ficar Quando teito em seus braços Fecho os olhos pra sonhar Te amo E pra sempre vou te amar Nunca tive medo de sofrer Jamais deixei um amor me prender Hoje eu aprendi a amar você E não adianta tentar te esquecer A doçura do seu beijo O seu jeito de me olhar Diz pra mim que você veio pra ficar Quando teito em seus braços Quando teito em seus braços Fecho os olhos pra sonhar Te amo E pra sempre vou te amar Nunca tive medo de sofrer Jamais deixei um amor me prender Hoje eu aprendi Hoje eu aprendi a amar você E não adianta tentar te esquecer Nunca tive medo de sofrer E jamais deixei um amor me prender Hoje eu aprendi a amar você Hoje eu aprendi a amar você E não adianta tentar te esquecer Te esquecer E não adianta 은혜 E ainda adianta tentar te esquecer Obrigado.